O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Lúcio Funaro, suposto operador do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Funaro é apontado como responsável por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão de Lúcio Funaro foi decretada em junho de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal. O suposto operador de Eduardo Cunha foi citado também recentemente na delação dos executivos da JBS. A defesa argumentou que Funaro sofre coação ilegal e contestou a ordem de prisão, já que não haveria risco de o acusado cometer os delitos novamente. Os advogados pediram ainda a aplicação de medidas cautelares alternativas. Mas o ministro Rogério Schietti Cruz não aceitou o pedido. Ele destacou que Lúcio Funaro é acusado de desempenhar papel relevante em crimes investigados pela Operação Lava Jato e que em vários momentos ameaçou pessoas envolvidas em esquemas de propinas. Para o ministro Schietti, esses são motivos suficientes para manter a prisão preventiva do acusado.